Salve galera suave, aqui quem fala é o Nicos, o que mais eu tiro pra vocês, galera seguinte, mais um episódio da nossa série de Shadow of Home Galera seguinte, a gente provou o episódio aqui, e a gente vai ter mais uma batalha como gladiador com a Gripa Então cara, vamo lá cara, vamo lá matar todo mundo E se liga, eu acho que eu já sei qual que vai ser a próxima luta que a gente vai ter agora né Cara, se for o que eu to pensando, eu tenho certeza que eu vou passar muita raiva Porque é uma partida que a gente tem que destruir as estátuas inimigas Aí quem tiver com menos, é ela mesmo véi Quem tiver com menos até o final do tempo perde, entendeu Ah glória viu Vamo chamar esse cara aqui também Chamar todo mundo véi, chega aí Ah é, um tem que ficar ali pra trás pra defender, beleza Tá, tem uns caras que já tá vindo pra cá ó É complicado véi, porque o nosso parceiro nem sempre ajuda, tá ligado O cara só fica lá, moscando, moscando, moscando E acaba mais atrapalhando do que ajudando Mas ok ó, vamo lá Vem aqui ó, vem aqui ó Aí ó Ô filho da mãe Sai daqui véi, deixa eu sair daqui Mata aquele cara Mata aquele cara Aí 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 Legenda por Fábio Não! Não! Mano! Ajudou também cara! Pelo amor de Deus! Olha, o cara não ajuda, mano. É um baita de um desgraçado, velho. Vai se ferrar. Cheguei, vai! Já está indo para cima! A gente tem que ter que ser muito rápido! Se a gente quiser ganhar Filha da mãe Vai, sobe, 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 sobe Ah, não. Vem atrás de mim, por favor. Toma, filha da mãe. Vamos lá, cara. Eu confio, eu confio, hein. Filha da mãe, quebrou. Tá, mas dá tempo, vai. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Sobe rápido, velho. Antes que os caras já... Aí, ó. Chupa! Mano, de verdade, cara. A gente teve muita sorte, velho. Porque, mano... Essa partida é um saco, mas é um... Completo saco, velho. Eu odeio, com toda a minha força, velho. Pelo amor de Deus. E olha que vai tendo mais, tá ligado? E vai ficando mais complicado, velho. Sinceramente. É pra gente sofrer mesmo, velho. Mas ok, ó. Deu certo. Vamos, né... Respirar agora. Ficar tranquilo. E agora a gente tem que... Se preparar pra próxima partida. Que eu não me lembro como que é. Mas não tem problema. A gente vai lembrar agora, né? Deixa eu pegar aqui a Gladius mesmo. É que às vezes a gente pode pegar uma espada com escudo, né? Então... É sempre bom dar uma olhada ali que se tiver um escudo a gente pega junto. Que é bem útil, né? Muito útil. E... Mais pra frente a gente vai até encontrar, cara, um escudo com espinho. Que é muito louco, muito louco. Então, beleza, ó. A gente vai ter que quebrar o portão ali, né? Só que a gente tem que pegar as pedras primeiro. Deixa eu pegar aqui já, então. É, não vai dar pra pegar ainda não. Calma aí, então. Vamos ter que matar os caras aqui, ó. Vamos ter que matar os caras aqui. Oh, louco! Achei que você tava morto já, velho. É, eu vou deixar esse cara lá, velho. Gente, me deu alguma arma. Valeu! Plano de feio, plano de feio. Nossa, vou morrer, calma aí. Não! Não! Use isso! Não! Trouxa! Sai, se matem. Droga! Deu ruim. Não! Não! O que é isso? Ah! 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 Alguém me dá comida, por favor? Ah, acho que eu vou morrer. Ah, eu vou muito morrer agora. Comida! O cara da lança é sacanagem. Sai fora. Vamos subir aqui. Deixa os caras lá, velho. Os caras vão ter que subir aqui mesmo. Valeu! Vá! 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 Filha de uma égua, cara. Eu tô muito ferrado, velho. Vou morrer. Ai, o que que eu fui fazer, meu Deus do céu? Isso, comida. Não, o que que eu tô fazendo? Trouxa. Quem que tá vindo agora? Agora eu tô suave. Venha. Não, vem não, você não. Ah, só de boa. E aí, menino? É, agora eu tô... Agora eu tô parrudo. Vem zoando comigo pra você ver. Venha. 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 Já era pra vocês, irmão. Falta só você agora, né? Então chega aí. Ah, achei que tinha só ele, velho. Tem mais algum? Ah, menino, você tá aí? Ô, viado. Ai, bosta, por que que eu vou fazer isso? Ah! 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 Nossa, ela não morre não? Caraca, ela não morre não, velho Meu Deus, a menina era resistente, hein, velho Caramba Mas ok, a gente tá... Tamo bem, tamo bem Se eu já tô achando difícil agora, velho Imagina mais pra frente, velho Eu tô muito ferrado, velho Tá aí um arrependimento, ó Não deveria ter colocado no hard, hein Mas já era, ó Já era Agora é no hard até o final E vamos lá, mano, vamos lá Tem mais uma batalha aqui Beleza, ó Quando é a última batalha do Agrippa no lugar O Sextus aparece usando a maçã, né Só pra vocês... Só o... Pra vocês saberem mesmo É isso Vamos lá Lads and Parma Mace and Parma Parma acho que é o escudo, né Com certeza eu vou com a Gladys, né, velho Tchau, 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 tchau Ah, 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 ah! Ah, Agrippa, nos encontramos novamente. Eu nunca pensei que nos encontramos em um lugar como esse. Nós temos um negócio não terminado. Você vai pagar pelo que você fez na guerra! Ah! Bom saber. Beleza, vamos lá então. Quer ser apelão? Vamos ser apelão então. Pode matar. Pode bater, mas depois você vai ver. Ah, droga, ele não... Ah, olha só a vida dele ali embaixo. Agora que eu vi. Oh, louco. Ah, come aí, come aí. Eu vou me ajudar a gente aqui. Come aí. Ah! 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 Não! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Droga, fiquei preso ali, velho Que bosta, mano Beleza, mano, eu tô de volta aqui Cês viram que... Já tá bravo o cara, velho Tá tentando não ficar moscando agora, velho Ô, bosta Caraca, velho, apertei, calma aí Aí, ó Die 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 Ja Luta justa para você! Luta! Luta! Die! 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 Zicou! Anno Eu vou morrer! Beleza Me lancem comida Olha o boss, agora eu morro Cacete, velho Cacete, velho Cacete, velho Cacete, velho Cacete, velho Cacete, velho Die! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 POR SAI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas acho que deve ter algumas mandinhas por aqui, pelo menos, né? Ah, estamos na taverna. A gente veio daqui, certo? Deixa eu abrir aqui. Ah, a gente cortou o caminho, na verdade, né? Ah, a gente cortou o caminho. Ah, a gente cortou o caminho. Ah, a gente cortou o caminho. Como ele se enganou? Vá! Em que lugar? Você sabe o que sobre Cesar e todas as mulheres? A mãe dele foi maravilhosa e um filho imlegitável. Vá! Marcos! Marcos! Me?", Marcos! Quiet! Em Senado, há muitos que creem que Vipsanius é inocente. O que é o seu ponto? É só um tempo que a verdade se descobriu. Nós devemos fazer algo. Eu não me importo. Stop! Marcus, você deve tomar responsabilidade. É, mano, o Marquinhos ficou pistola, velho. Marquinhos, Marcola. Ficou pistola, velho. Ok, a gente voltou aqui com a Gripper, então. Caraca, velho, a perna do cara tá só o osso mesmo, hein, pessoa minha? Ah, não, é uma... Ah, que susto, achei que tava só o osso, velho. Porque parece até, né? Mas ok, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua aqui no próximo episódio, então se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra eu não postar mais vídeos de vocês e de notificações. E é isso, cara, a gente vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau.